Fala fiel torcida, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre grandes jogadores que passaram pelo nosso querido Corinthians e que vocês talvez não se lembram deles vestindo um manto alvinegro. O vídeo está dividido em 3 partes, essa é a primeira, então se vocês quiserem que eu só te logue a parte 2, já deixa aquele like maroto, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar aqui falando sobre o Deco. O meia clássico daqueles que dificilmente erram um passe, Anderson Luiz de Souza, o Deco não teve muito destaque no futebol brasileiro e acabou se tornando um grande jogador na Europa, inclusive se naturalizando e defendendo a seleção portuguesa. Porém, ele chegou a atuar por aqui no Brasil, fora a passagem dele no Fluminense e seu último clube como atleta, no começo da carreira, tendo se profissionalizado pelo Corinthians em 1996. Muita gente não sabia, mas Deco já passou aqui pelo nosso querido Timão. Outro que vamos falar aqui também no primeiro vídeo é de Rodinei. Natural de Itaúi em São Paulo, Rodinei foi revelado pelo Havaí em 2011. O lateral direito foi emprestado para o Corinthians entre o meio da temporada de 2012 e permaneceu na equipe até 2013. Aí vocês me perguntam, se Rodinei jogou de 2012 a 2013, ele foi campeão da Libertadores e do Mundial? E eu respondo a vocês que não, pois pelo Corinthians, o jogador fez apenas uma partida. E não deu tanta sorte assim, pois o time foi derrotado por 2x0 pelo Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Hoje Rodinei atua pelo Flamengo, onde é bastante contestado. Aposto que vocês também não lembravam dele no todo poderoso Timão. Agora vamos falar sobre o Dodô. Muitos pedem ele hoje na lateral do Corinthians, mas poucos se lembram que ele já passou por aqui. Revelado pelas categorias de base do Corinthians, o lateral esquerdo chegou à equipe principal com apenas 17 anos em 2009. Convocado pela seleção brasileira, a Sub-17 conquistou o Sul-Americano do mesmo ano. Pelo Timão, ele realizou 8 jogos e participou do elenco que conquistou a Copa do Brasil. Sem ser muito aproveitado, o Dodô foi emprestado por Tite ao Bahia para pegar experiência. Lá ele teve boas atuações no Brasileiro de 2011. No ano seguinte, se transferiu para Roma, onde o Timão não ganhou nenhum centavo pela negociação. Após se destacar na Roma, Dodô foi emprestado para a Internacional. Com 22 anos, chegou a ser convocado para a seleção brasileira principal, para o Superclássico das Américas. Ganhou muito destaque no Santos e emprestado pela Sampdoria e muitos o pediram no Corinthians. Mas aposto que muitos também não lembravam dele e da passagem que ele teve por aqui. Everton Ribeiro Muitos que o acompanharam destruindo no Cruzeiro ao lado de Ricardo Goulart e hoje vê jogando pelo Flamengo, aposto que não se lembram de que ele começou a sua carreira nas categorias de base do Timão como lateral esquerdo, sendo um dos destaques da equipe na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007. Sendo destaque entre os garotos, logo subiu para o profissional a pedido do técnico Capegiani. O jogador teve sua estreia em abril de 2007 contra o América Mineiro. E sejamos sinceros, vocês lembram dele vestindo a camisa do Corinthians? Ainda tem muito nome? Então fique até o final do vídeo e se não deixou o like ainda, já deixa aquele like maroto, beleza? Falando agora do tcheco, revelado no Paraná Clube em 1998, se tornou conhecido pelas suas boas passagens pelo futebol árabe e principalmente pelo Grêmio. Após duas Libertadores com o time gaúcho como capitão, o Meia decidiu não renovar o seu contrato, seduzido por uma proposta corintiana. Em dezembro de 2009, foi anunciado como reforço para o time que iria disputar a Libertadores no ano de centenário. No Timão, já com certa idade, o Meia não conseguiu apresentar um bom futebol em alto nível e foi pouco aproveitado, tendo apenas 26 jogos e depois acabou sendo emprestado. Vocês lembram dele jogando pelo Timão? Iarley O atacante baixinho, habilidoso e raçudo com passagens pelo todo poderoso Real Madrid, onde atuou pelo time B e depois pelo time principal. Antes disso, ele foi revelado aí pelo Ferroviário e teve passagens por outros clubes no Brasil. Desse time é o Paysandu e sim, rapaziada. O Iarley estava naquele time que fez história na Libertadores, ganhando do todo poderoso Boca Juniors em plena La Bombonera, com dois jogadores a menos. E o melhor de tudo isso foi que o gol daquele 1x0 foi marcado pelo próprio Iarley, simplesmente histórico. Logo após esse jogo, o Boca se impressionou com Iarley e o contratou. No clube argentino, Iarley conquistou uma Libertadores em um Mundial de Clubes, mas muitos o conheceram após ganhar o Mundial novamente, só que dessa vez ganhando do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho pelo Internacional de Porto Alegre. Logo após, jogou pelo Goiás antes de chegar ao Corinthians em 2010, para reforçar a equipe que iria disputar a Libertadores. Teve muita expectativa, por ser o ano de centenário do clube. O time acabou decepcionando e com isso, ao fim da temporada, Iarley foi negociado. Pelo Timão, ele fez 57 jogos e balançou as redes 10 vezes. O baixinho era bom de bola e aposto que vocês não lembravam da sua passagem pelo Timão. E para encerrar aqui, a primeira parte do vídeo, vamos falar de Nicolas Lodeiro. Seis meses de pura decepção. O meio-oruguaio Lodeiro chegou ao Corinthians em julho de 2014, cercado de muitas expectativas. O Timão investiu 4 milhões na contratação do ex-botafoguense e ficou com 50% dos direitos econômicos. Seis meses depois de desembarcar no Parque São Jorge, o jogador arrumou as malas para defender o Boca Juniors, se tornando assim mais um estrangeiro que não vingou com a camisa do Timão. Que inclusive, é outro tema de vídeo que eu quero trazer aqui para o canal. De craques que não vingaram com a camisa do Corinthians. Caso vocês queiram, já deixa aquele like para apoiar esse tipo de vídeo. Mas sejamos sinceros, vocês também lembram do Lodeiro no Timão? Então é isso rapaziada, se eu for falar de todos aqui nesse vídeo, vai ficar um vídeo muito grande. Então vou dividir em 3 partes, igual eu disse aí no começo. Quando vocês bateram a meta de mil likes nesse vídeo, eu solto a segunda parte e em seguida a última parte. Eu espero que tenham gostado desse formato de vídeo e das informações que eu passei nele. Não se esqueçam de avaliar deixando aquele like e comento aí embaixo se querem a parte 2. Se vocês lembram de algum desses que eu citei, pode comentar aí também, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti